Fala, Alexandre Gatti! Tudo bem, meu amor, seu maravilhoso? Olha só, tô passando aqui pra dizer que eu assisti o seu canal, seus vídeos agora, e eu achei incrível, tá muito legal. E eu tenho uma provocação pra você. Queria saber se você assistiu esse novo filme da Charlize Theron, o The Old Garden. Achiu? Se você assistiu, eu queria saber o que você achou. Conta aí pra gente. Beijo. Eu assisti. Obrigado, Ju. Então a Netflix resolve produzir mais um filme pro seu catálogo. Uma adaptação de histórias em quadrinhos. Ah, legal. Precisamos reunir um elenco maravilhoso, mas precisamos de uma atriz pra encabeçar esse elenco? Oh, mas quem seria essa atriz? Bom, precisa ser uma atriz que tenha feito filme de ficção científica? Ok, mais um filme de ficção científica. Ela precisa ter a força e a coragem de uma rainha que não mede esforços pra conseguir o que quer. Ela também precisa ter a força de uma super heroína. Tem que ser uma atriz treinada tanto pra bater quanto pra apanhar. Essa atriz tem que ter participado de filmes eletrizantes em alta velocidade. Tem que ser uma atriz que quando ela está em um filme, ela rouba a cena. Essa atriz também tem que ser bem versátil. É aquele tipo de atriz que a gente olha na tela e não reconhece. Vamos colocar mais um pouco de versatilidade? Essa atriz tem que ser capaz de mudar a própria aparência em função de um papel. E quem é essa atriz? Charlize Theron. Imortalidade. Você já pensou em ser imortal? Já pensou se você pudesse ser... Eu já. São vários e vários filmes que abordaram o tema da imortalidade. Vários conteúdos foram produzidos e agora a Netflix inovou com The Old Guard. The Old Guard. The Old Guard. No dia 10 de julho, a Netflix lançou em seu catálogo The Old Guard. Ou A Velha Guarda, que fica mais fácil. Um filme de ação, ficção científica, que em sua narrativa mostra um grupo de mercenários imortais que tem a missão de recrutar uma nova integrante e também proteger o seu segredo da imortalidade de toda a humanidade. O filme é baseado numa HQ com o mesmo nome. E a direção do filme é de uma mulher, Gina Prince-Bidewood, que é a responsável pela direção de A Vida Secreta das Abelhas. Então eu fiquei pensando, como seria se a gente descobrisse que, entre nós, existem pessoas imortais que ajudam a humanidade, protegendo pessoas que, no futuro, vão trazer um bem gigantesco para a humanidade? A imortalidade é um assunto que sempre me chamou a atenção. A única coisa que pega com relação à imortalidade é a questão do tempo que a gente vai vivendo, a gente não, né? Eles vão vivendo e, automaticamente, vai falecendo aquelas pessoas que eles gostam. O filme trata isso de uma forma muito interessante, porque esses imortais não sabem quando a imortalidade começa e, pior, quando termina. Então, cada tiro pode ser o último tiro. A Andy é a mais velha de todos, inclusive, no filme, ela não conta a idade dela, que a gente fica curioso para saber, só que ela tem séculos de vida. Uma das coisas que me chamou bastante a atenção foi a questão do casal gay, porque foi tão interessante ver o relacionamento daqueles dois. Simplesmente é uma relação que vem da época das cruzadas. Eram inimigos, estavam tentando se matar e não conseguia, porque eles não morrem, e eles foram construindo esse relacionamento durante esses anos. Destaque especial para aquela cena da Van, em que o Nick e o Joe estão aprisionados e eles se declaram. Eu vi recentemente que a Netflix liberou essa cena, porque ela é realmente marcante. No vídeo anterior eu tinha comentado a respeito disso, né? Dos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo e tal. E o filme aborda isso de uma forma tão natural, tão suave, que talvez isso seja um ponto muito interessante da mão da diretora, porque a diretora vem de dramas. Então, automaticamente, a gente vê um filme de ação com uma carga dramática, que cada personagem que tem ali naquela história, a gente consegue imaginar uma história paralela de cada um deles. O Booker, por exemplo, que é aquele que trai o grupo, vamos dizer assim, o filho dele faleceu vítima de câncer, e o filho culpava o pai, achando que o pai tivesse a obrigação de passar aquele dom, né? Só que o pai não sabe como veio, não sabe como vai terminar, e sofre, e não aceita a morte do filho. Então, isso persegue ele por todos esses anos. Outro ponto muito interessante do filme são as lutas. As lutas são extremamente bem coreografadas. Charlize é mestra na luta. Eu sou fã dela de carteirinha. Eu acho uma das melhores atrizes que tem no mercado. É uma atriz que a gente vê fazendo um papel, e cada papel que ela faz, a gente vê diferença nos papéis. É uma atriz muito completa, que tem um trabalho incrível, tem uma dedicação intensa, e ela não entra em qualquer trabalho. Ela gosta de fazer filmes desafiadores. Por quê? A gente vê no olhar dela, na forma que ela se comunica, que ela tem uma tristeza por dentro. Isso vai sendo mostrado no filme, que é a relação dela com a Queen. A Queen foi uma companheira dela durante muitos anos, e na época das bruxas, que elas foram acusadas de ser bruxas, porque elas morriam e voltavam, morriam e voltavam, morriam e voltavam, acabaram aprisionando a Queen num caixão de metal, e jogaram no fundo do oceano. E a Andy fica procurando esse caixão, até que chega num ponto que ela desiste. Mas ela nunca esqueceu, e ela fala disso o tempo todo. Os imortais se reconhecem através do sonho, e todos sonham a mesma coisa. E esse sonho permite que eles localizem, sabem as características da pessoa, e vão atrás dela. Quando a Neil é descoberta, a Andy vai atrás dela, porque ela tem que ser recrutada. O filme tem bastante ação, e é um filme eletrizante. Ele empolga, ele tem os momentos dele de parada. Quando ele retoma, a gente assiste ali na adrenalina. Eu sei que isso é estranho dizer, mas pra mim, na minha opinião, na minha visão, não achei pontos negativos. Ainda mais com o final daqueles que termina com reticências e cenas pós-crédito, que a Queen volta. Então automaticamente eu quero saber o que vai acontecer. O filme é excelente, mesmo assistindo sozinho. Mas também acompanhado deve ser mais gostoso, né? Não sei. O filme é diversão garantida, pelo menos no meu ponto de vista. Com aquela qualidade de sempre que a Netflix faz e traz pra gente. Eu super indico esse filme. Pra mim, trouxe uma reflexão muito interessante a respeito das pessoas, dos seres humanos. Por exemplo, a Andy, ela vem de muitos e muitos anos. E durante esse período que ela vem vindo, ela vem protegendo as pessoas. Então, eu penso assim, trazendo isso pra minha vida, pra vida das pessoas que estão à minha volta. Por que não ajudar o próximo? Ah, mas eu não consigo ajudar o próximo. Então não atrapalha. Pra mim, o filme passou essa visão. Do ser humano ser melhor. Do ser humano se ajudar. Do ser humano enxergar o outro. Quem sabe agora, nesse período de pandemia, que tá todo mundo em casa, reflete um pouco mais em relação a isso, né? De sermos todos iguais e que ninguém é melhor que ninguém. O filme foi muito claro pra mim com essa mensagem. Mesmo sendo um filme de ação, mas esse em questão, teve esse lado que eu achei equilibrado com o drama também. Talvez seja a mão feminina na direção. Vai pra esse lado mais dramático, de uma atuação mais interiorizada. É a ação unida com o drama. Então a gente tem os dois ali entrelaçados. Os efeitos especiais do filme são incríveis. Tem uma hora que a Andy briga com a Neil. A Neil sofre uma fratura exposta. Aquilo dá uma aflição. Só que aí ela vai cicatrizando. Aquilo é muito bacana. O vilão do filme, Steve Merrick, é um farmacêutico que quer capturar esses imortais, descobrir os segredos deles através de testes. Furam eles, arrancam um pedaço deles e eles vão se regenerando. Só que os imortais sentem a dor daquilo que eles estão fazendo. Então é horrível essa parte. E o Merrick também é um bundão. Ele vai lá, se esconde atrás dos seguranças dele e tal. Tem dinheiro, cara mimado. O Booker, que é um dos imortais, vai lá e ajuda o Cooper. Booker Cooper. Ajuda ele a aprisionar os imortais. E é nessa hora que percebe que a Andy já não tem mais os poderes de regeneração. Então ele se arrepende. Bom, é isso. Essa é a minha opinião sobre esse filme. Super indico esse filme. Sou suspeito em falar dele. Adorei. Curti muito. E por falar em curtir, já curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque isso é muito importante pra dar uma força e ajudar o canal a crescer. Ok? Na próxima semana eu vou trazer a minha opinião sobre uma série que eu já tenho alguns amigos que me pediram e vou comentar aqui com vocês. Então, não deixa de ativar as notificações, porque assim você vai receber esse conteúdo em primeira mão. Ok? Tamo junto? Então um abraço, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!